Olá, turma do quarto ano, tudo bem? Vamos dar início aí a nossa videoaula de hoje. Lembrando que hoje é sexta-feira, dia 21 de agosto. Eu quero que vocês peguem aí o livro de história de vocês. Vamos abrir na página 190. Nós iremos falar sobre a independência do Brasil. Enquanto estava no Rio de Janeiro, Dom João elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. O Brasil passava então a ser reino com todas as características políticas e administrativas, o que gerou muita insatisfação. Em 1820, uma revolta começou na cidade do Porto e espalhou-se por todas as províncias do reino, a Revolução do Porto. Foram convocadas eleições para a instalação de uma assembleia constituinte para elaborar uma constituição. E os revoltosos exigiam o comprometimento de Dom João, que se sentindo pressionado, embarcou de volta para Lisboa e deixou seu filho Dom Pedro I como regente do reino do Brasil, com todos os poderes para governar. Aí tem um retrato de Dom João VI. Esse retrato quem pintou foi Debré. Enquanto isso, aqui no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, Dom Pedro formava uma constituinte exclusivamente brasileira. O que causou insatisfação do governo português e gerou uma série de conflitos entre Portugal e Brasil. Os deputados do Brasil queriam uma independência política de Portugal, o controle de sua economia e o fim dos altos impostos exercidos pela coroa portuguesa. As cortes portuguesas não aceitavam a constituinte brasileira, resultando assim do rompimento de Dom Pedro I com o governo de Portugal, representado pelo dia do Fico. Dia em que Dom Pedro I não atendeu ao chamamento da Assembleia Portuguesa, que ordenava sua volta imediata a Portugal. Antes da independência, Dom Pedro I adotou algumas medidas importantes, tais como o retorno das tropas portuguesas, a organização da marinha de guerra, a exigência de que todas as medidas imposto por Portugal só teriam valor se assinadas por ele e a convocação de uma constituinte brasileira. A proclamação da independência, feita por Dom Pedro em 7 de setembro de 1822, anunciava para o mundo que o Brasil seria independente de Portugal e ele se colocava como defensor do Brasil. Após a independência, Dom Pedro I foi coroado imperador. Portugal reconheceu a independência do Brasil, mediante o pagamento de uma indenização. Ocorreram muitas revoltas de portugueses que se posicionavam contra a independência. Então, as pessoas não queriam, né? Os portugueses não queriam, lógico, né? Porque o Brasil se tornando independente, né? Aí acaba, né? Os impostos que eles arrecadavam, né? Porque para eles terem os impostos, o Brasil tinha que pertencer a eles. A partir do momento que o Brasil se torna independente, os impostos ficam retidos aqui, para o governo, para que os governantes daqui, né? Façam as coisas que são devidas, certo? Então, foi muito complicado. Mas, enfim, graças a Deus, nós tivemos a nossa independência, né? Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer aí as páginas 192 e 193? Eu quero que vocês façam e retornem para a gente fazer a correção. Vamos lá. Vamos corrigir, então. Pesquisa e escreva o que foi o grito do Ipiranga. O que foi o grito do Ipiranga? Vocês pesquisaram aí, né? Lá no nosso texto não está falando o grito do Ipiranga. Mas vocês pesquisaram e eu tenho certeza que vocês já acharam, né? O grito do Ipiranga, o que? Representou o rompimento das relações, né? Entre Brasil e Portugal, né? Foi quando o que? Aconteceu a independência do Brasil. Dois. Em que dia foi proclamada a independência do Brasil? E como essa data é comemorada na sua escola, no seu bairro ou na sua cidade? Bom, a independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822, né? E essa data é o quê? Para a gente, ela é comemorada como? Ela é um feriado, né? Nós temos um feriado aí nacional. Todo 7 de setembro nós temos um feriado nacional, onde acontecem desfiles, né? Tem os desfiles das forças armadas, né? Se vocês forem lembrar, tem muitos desfiles. Em Brasília tem o desfile que tem lá na praça, lá dos três poderes. Aqui em Goiânia também tem alguns desfiles, né? Que são um momento cívico aí, certo? 3. Qual o significado da independência do Brasil para a economia e a vida das pessoas? Que vantagens o Brasil teve com esse ato de Dom Pedro I? Bom, e tem aí, justifique a sua resposta, né? Com esse ato o Brasil prosperou, né? Ele teve novas rodovias, né? Saneamento básico. Então, assim, as coisas que foram acontecendo foram, né? Foi através dessa independência. Porque Portugal, até enquanto ele mandava, ele não estava afim de mexer com nada, né? Pra que ele vai investir se ele só está arrecadando? Então, a partir do momento que teve essa independência, houve algumas melhorias, certo? O Brasil, ele deu uma boa prosperada aí. Dom João foi obrigado a retornar para Portugal. Por qual motivo isso aconteceu? Converse com seu professor e seus colegas. Bom, ele foi... Portugal estava vivendo uma época, o quê? De revoltas, né? E estava enfrentando uma crise econômica, né? Então, por isso, ele foi obrigado a voltar para Portugal. 5. Organize os acontecimentos abaixo. Então, a gente vai organizar em 1, 2, 3, 4, 5. Vamos começar. A proclamação da independência do Brasil, revoltas em Portugal, Dom Pedro cria a Assembleia Constituinte, o Brasil é elevado a reino e Dom João retorna para Portugal. Então, vamos lá. A número 1 vai ser o Brasil é elevado a reino, certo? 2. Revoltas em Portugal. Essa é a sequência de como foi acontecendo os fatos. 3. Dom João retorna para Portugal. 4. Dom Pedro cria a Assembleia Constituinte Brasileira. 5. Houve a proclamação da independência do Brasil. Então, a ordem ficou 5, 2, 4, 1, 3. Beleza? 6. Pesquisa informações como fotos e depoimentos a respeito da proclamação da independência. Isso aí vocês podem pesquisar, que na aula Zoom, né? Na próxima aula Zoom, nós iremos falar um pouquinho. 7. Quais foram as medidas tomadas por Dom Pedro I antes da independência? Cite algumas delas. Então, teve o quê? O retorno das tropas portuguesas, organização da marinha de guerra, determinação de que todas as medidas impostas por Portugal só teriam valor se assinadas por ele e convocação de uma constituinte brasileira. 8. Encontre a alternativa que não representa um acontecimento pós-independência. Então, depois, né? Da independência. Dom Pedro foi coroado imperador. Essa não. Portugal reconheceu a independência do Brasil mediante o pagamento de uma indenização. Ocorreram muitas revostas de portugueses que se posicionavam contra a independência. Não. Dom Pedro dissolveu a constituinte brasileira. Exatamente isso. Então, vai marcar um X somente na letra D. Correto, pessoal? Então, essa foi nossa aula aí de história.